Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutorais SSE, vamos aí para a nossa quarta aula do nosso curso completo de Microsoft Word e essa vai ser aí das quatro aulas a mais difícil, peço a vocês aí que façam com atenção, o que eu vou ensinar vocês hoje é trabalhar com marcadores e essa é uma dúvida de muita gente, como trabalhar com marcadores, eu gosto de seguir uma regra aí para que eles fiquem corretamente alinhados. Bom, então vamos lá, vamos fazer o passo a passo todo mundo junto aí para dar tudo certo, não esqueça de já deixar seu like, se inscrever no canal, a gente está quase chegando a 9 mil inscritos, vamos bater 10 mil logo, então conto aí com a força de vocês. Bom, então vamos lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, vou colocar um tamanho 28, vou colocar aqui um título, vou chamar aqui de reino animal, é só como base aí para a gente aprender, vou centralizá-lo, dar um enter para passar para a linha de baixo e um backspace né, que é o botão de apagar, para ele voltar ali para o início. Quando a gente trabalha com marcadores, eles ficam aqui em cima né, nós temos os desenhos, nós temos aqui números e letras, aqui também, quando a gente trabalha com marcadores, nós precisamos aí definir níveis, tá? Se você fazer um trabalho, você deve seguir sempre o nível, tá? Por exemplo, toda vez que for nível 1, eu vou usar a bolinha, toda vez que for nível 2, eu vou usar a bolinha em branco, e toda vez que for nível 3, o quadrado, ou vice-versa, a ordem aí não importa, pode ser qualquer desenho, tá? Mas eu vou começar aqui pela bolinha né, que seria o nível 1. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no meu trabalho aqui de reino animal, vou colocar lá, caninos. E no meu trabalho também vai ter os felinos. Opa! Bom, esse é o nível 1, mas vamos supor que dentro de caninos vai ter aí o nível 2 né, onde eu vou separar aí tipos de caninos. Então, eu vou clicar aqui atrás do caninos, vou dar um enter, vou apagar uma vez, e vou trocar o marcador. Vou colocar aqui a bolinha branca. Então, vou colocar aqui, por exemplo, cão e lobo. E eu vou fazer a mesma coisa que em felinos. Enter, apaga e troca. E eu vou colocar gato. E tigre. Agora eu vou fazer um terceiro nível. Muita gente pergunta como faz para colocar um marcador dentro do outro né, então vocês viram aí que é bem simples né, é só apagar, né, dar um enter, apagar e trocar. É sempre esse o esquema, né. Por exemplo, aqui em cão eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar atrás, enter, apaga e troca. Vou colocar aqui esse. Vou colocar aqui, por exemplo, pastor alemão. Enter. Como diz o Chaves, né, que marca agora de cachorro que eu vou colocar. Vou colocar vira latas. Vou vira latas, né. Bom, lobo, mesma coisa. Enter, apaga e troca. Eu vou colocar aqui o lobo guará, né, que é aqui do Brasil. E vou colocar também o cinzento. Mesma coisa em gato. Enter, apaga e troca. Eu vou colocar aqui o persa e o cianês. Acho que é assim que escreve. O tigre, tigre, mesma coisa. Enter, apaga e troca. Vocês estão vendo aí que é muito simples de fazer. Eu vou colocar aqui o tigre de bengala. Eu não sei se é assim que coloca, tá. Esse aqui é bengala. Eu não sei se tem que colocar o D. Eu vou colocar só bengala. Se eu não me engano, tem o siberiano. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Bom, vocês viram aí que é muito simples, né, trabalhar com marcadores, tá. Eu vou passar aqui e vou apagar uma vez. Duas, três, para ele voltar ao normal. Vamos supor que aqui vai continuar, né, o meu trabalho, né. Onde falarei sobre cada um. Mas, e se eu precisar, por exemplo, eu vou colocar aqui um marcador. Colocar o quadrado. Se eu precisar trocar ele de lugar. Notem que eu não estou vendo a régua aqui. Ó, eu vou vir aqui no exibir. E vou marcar aqui régua. Aqui nós temos esses dois carinhas aqui. E esse aqui no final. Se eu arrastar aqui. Esse carinha. Eu consigo controlar a distância. Do marcador, né. Para a palavra. Ó, ele tem um limite, né, que ele vai. Se eu arrastar o de cima. Ele arrasta o marcador. Ou seja, eu consigo posicionar o marcador aí. Onde eu quero, né. Notem que esse aqui ficou. Eu vou ter que chegar ali. Para ele poder movimentar também. Ele está movimentando o de cima junto. Deixar aqui. Se eu passar para a linha de baixo. Ele continua ali do mesmo jeito. Vou apagar uma vez. Duas. E três. E ele zera aqui, né. A posição do marcador. Então, se você precisar trocar o marcador de lugar. É só clicar nele. Ele vai te mostrar aqui. É... Onde está. Onde você arrasta o texto. E onde você arrasta o marcador. Ou seja. Muito simples aí também, né. Como aqui, ó. Ele está a uma certa distância. Eu... Eu posso, ó. Encurtar a distância. Aí eu teria que fazer isso, né. Em todos os outros. Vou dar um CTRL Z aqui, né. Mas vocês viram aí que funciona. Dá para controlar por ali. Relembrando, né. Que se a régua não estiver aparecendo. Você vem em Exibir. E marca ali a opção Régua. Muito fácil, né. Muito simples. Muita gente aí bate cabeça, né. Para aprender a trabalhar com o marcador. É... Eu mesmo. Quando precisava fazer trabalho de escola. Sofria pra caramba, né. Quando eu aprendi, né. Foi um alívio. Que ajudou bastante. Então... Tá aí mais uma aula. Tá... É... Uma coisa que eu não comentei nas aulas passadas. Quer dizer, comentei, mas meio por cima, né. Eu vou usar essa página aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Notem que ele mostra aqui no número de páginas, né. Tô com duas páginas no momento. E 37 palavras digitadas. Tá. Então, ó. Lembrando que a folha 1 está em cima. É... Aqui... Agora eu quero comentar um pouquinho sobre posição. Embora eu já tenha mostrado aí, né. E vocês já devem... Muitos de vocês já devem saber. Que ele fica aliado à esquerda. Eu posso centralizar. Eu posso alinhar à direita. Tá. Numa outra aula eu vou comentar aí sobre justificar. Tá. Então... Posição a gente regula por aqui. E se eu colocar no centro. E passar para a linha de baixo. Ele continua no centro, né. Aí é só você... Alinhar à esquerda aqui. Que ele volta ao... Normal. Ok. Belezinha. Então a gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo aqui... É muito importante você aprender. Ajuda muito aí nos trabalhos, né. Deixa aí seu trabalho com uma cara mais profissional. É... Como eu comentei... Como eu comentei... Não esqueça aí de curtir nosso vídeo. Se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar aí... Apostando conteúdo para vocês. Ok. Então... A gente vai ficando por aqui. E valeu. Ah... E detalhe. Estava esquecendo de avisar. É... Toda aula eu estou deixando o conteúdo aí na descrição. Para vocês poderem baixar esses arquivos aqui também. É só clicar no link. Esperar os 5 segundos ali em cima e... Baixá-lo. Ok? Então é isso aí. E valeu. E...